Música Música Este é o novo fone Real Fit F3 Neste vídeo vou falar mais detalhes sobre este modelo Se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Ele tem esta cor e também tem outras cores disponíveis Ele tem como um dos principais destaques o Bluetooth Ele conta com o Bluetooth 5.4 Eu achei bonito o design do fone Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case Achei bom o material da case Olha os detalhes deste novo fone da marca Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua Depende do volume A case tem 300mAh de bateria Para você carregar a case de 0 a 100% Demora aproximadamente 1 hora e meia Já para você carregar os fones na case de 0 a 100% Demora aproximadamente 1 hora Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido Este modelo tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações Mas eu não achei ele muito confortável no ouvido Ele abafou um pouco o som Ele abafa mais o som em comparação com o modelo Real Fit F2 Pro Outro fone Bluetooth da marca que eu testei Mas eu não achei ele muito confortável no ouvido São esses alguns detalhes deste modelo Como ele fica no ouvido Estou procurando o fone aqui no Bluetooth do smartphone Mas ele não está encontrando Pode ver, os fones não estão com bateria Eu vou colocar os fones para carregar Junto com o fone na caixa ele também vem o cabo para carregar Não é recomendado carregar em carregador turbo Você pode carregar no USB do computador Ou notebook Eu vou conectar aqui no USB Pode ver Agora ele acendeu aqui a luz E encontrou os fones Eu vou tirar os fones da case Pode ver que agora ele acendeu o LED aqui no fone Vou aceitar E pronto Agora sim Ele conectou no Bluetooth do smartphone Eu conectei aqui o USB na case E aí sim ele reconheceu os fones Aliás, ele conectou bastante rápido Este modelo que conta com Bluetooth 5.4 Eu conectei ele aqui no smartphone Poco X5 Pro Que tem Bluetooth 5.2 Achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo Este fone também é compatível com o aplicativo Original Sound Você pode baixar na sua loja de aplicativos Ele também tem o QR Code que você pode escanear no manual Eu vou instalar aqui no meu smartphone Entrei no aplicativo Ele também pede algumas permissões Pediu para ativar o GPS Eu já conectei o fone no Bluetooth do smartphone Pode ver que ele reconheceu o fone aqui no aplicativo Real Fit F3 Eu vou selecionar esta opção para conectar E pronto Ele já conectou aqui no aplicativo Ele está mostrando a porcentagem da bateria dos fones E aqui no aplicativo você consegue ativar o modo transparência O modo de cancelamento de ruído ativo Ele também tem o modo game Que você pode ativar ou desativar Ele também tem esta opção para você encontrar os fones E aqui você também consegue editar os efeitos de som Ele tem algumas opções que você pode estar selecionando Ou se você quiser você pode personalizar Ele também tem esta opção Ele também tem esta opção que você consegue editar as funções do touch Este é o fone do lado esquerdo Um clique, dois cliques, três cliques Ou segurar por alguns segundos E aqui o fone do lado direito Mais algumas funções que você também consegue editar Você consegue mudar aqui E aqui é sobre atualizações do aplicativo E aqui mais configurações do aplicativo Você consegue editar as funções aqui no aplicativo Se você apertar uma vez no touch de qualquer um dos dois fones Ele vai pausar ou dar play na música Se você apertar duas vezes Ele vai aumentar ou diminuir o volume Lado direito aumenta E lado esquerdo diminui Já se você quiser mudar de música Você aperta três vezes Lado direito adianta E lado esquerdo volta E se você quiser ativar o assistente de voz Você segura no touch por alguns segundos Pode ver, ele ativou o assistente de voz Aqui no fone do lado direito Eu mudei para ativar a opção Do modo de cancelamento de ruído ativo E se você apertar quatro vezes Em qualquer um dos dois fones Você ativa ou desativa o modo game Já funções em ligações Para você aceitar uma ligação Você aperta no touch uma vez Depois para desligar Aperta uma vez de novo E se você quiser rejeitar a ligação Você segura no touch por alguns segundos São essas algumas funções Deste fone E eu achei a qualidade de som deste fone Um pouco simples O volume é alto Mas já testei outros fones bluetooth Com o volume mais alto No volume máximo Eu achei que ele perde um pouco a qualidade E dependendo do efeito de som Que você ativar Ele perde ainda mais a qualidade Eu não gostei muito dos graves deste fone Mas achei que ele tem bons agudos A qualidade de som deste fone Eu achei superior Em comparação com o modelo Real Fit F2 Pro Mas não gostei muito dos graves deste modelo Esta é minha opinião Sobre a qualidade de som deste fone Agora eu vou tentar mostrar um pouco Para vocês o teste de delay Em games Este fone Que também conta com o modo game Agora o áudio que você está escutando aí São dos fones Real Fit F3 Estou com os dois fones aqui no ouvido E estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone deste modelo Este fone conta com cancelamento de ruído ativo De 38 decibéis É melhor em comparação com o modelo Real Fit F2 Mas eu achei que ele não abafa muito o som Já testei outros fones bluetooth Que o cancelamento de ruído ativo é melhor E eu também achei que ele não é muito confortável no ouvido Sobre os valores Eu comprei este fone por aproximadamente R$70 Importado já com as taxas de importação incluso Eu vou deixar o link na descrição Caso você também queira comprar este fone Dependendo de quando você estiver vendo este vídeo Talvez os valores estejam diferentes Ele tem esta cor que eu comprei Mas também tem outras cores que você pode estar escolhendo Eu vou deixar o link dele na descrição E é este o review do fone Real Fit F3 Comenta aí o que você achou deste modelo Alguns pontos positivos É o bluetooth O bluetooth é muito bom Ele tem aplicativo Este é um dos fones bluetooth mais baratos Que eu comprei Que tem aplicativo Ele também tem o modo game Tem cancelamento de ruído ativo Eu não achei muito bom Mas ele tem esta opção Ele também conta com o modo transparência Mas eu também não gostei muito do modo transparência O touch funciona bem E você também consegue editar as funções do touch No aplicativo Mais alguns pontos negativos É a qualidade de som Eu achei que no volume máximo Ele perde um pouco a qualidade de som Também não gostei dos graves deste modelo Já o material da case eu achei bom O fone fica bem protegido dentro da case E custando aproximadamente R$70 Eu achei este fone bom São esses alguns detalhes deste modelo E alguns pontos positivos e negativos deste fone Comenta aí o que você achou deste fone Eu também vou tentar gravar o comparativo dele Com o modelo Real Fit F2 Pro Continue participando em nossos vídeos Se você tem alguma sugestão de vídeo Deixe nos comentários E não esqueça do seu like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo